O Breno está perguntando se eu acho que a possível desvalorização do dólar frente ao euro e outras grandes moedas globais não é um risco grande. Estampo no topo dos índices americanos e frente ao real o dólar também está no topo. Cara, eu acho assim, que enquanto as economias, principalmente a economia americana, tiver performando muito melhor, tiver crescendo, evoluindo e tal, com essas empresas absurdas que tem aqui para a gente investir, obviamente vai ter essa discrepância no câmbio no longo prazo. Enquanto o Brasil, você vê que o Brasil teve uma década perdida, enquanto os Estados Unidos teve um crescimento gigante na última década. As empresas dando lucro atrás de lucro. Vai ter uma hora que vai chegar essa discrepância do câmbio, não tem jeito. Como diz o Fábio Holder lá, gostei da analogia dele, que o Brasil é um fazendão, é praticamente commodity aqui, é o nosso PIB. Estou exagerando aqui, mas o nosso país ainda tem muito para evoluir, então você não vê um Google, uma Microsoft, uma Apple, uma Amazon no Brasil. É muito difícil. Então, a tendência no longo prazo, enquanto os Estados Unidos estiver crescendo e o Brasil estiver parado, a tendência é o dólar estar valorizando. Por isso que é importante, como a gente não tem o poder de prever o futuro, e a gente não sabe qual país que vai ficar melhor ou pior e tal, se isso aqui vai virar uma Venezuela, uma Argentina da vida, O ideal é a gente diversificar uma parte do nosso patrimônio no exterior em moedas fortes também. Não que o dólar seja forte, mas que seja em outra moeda, entendeu? Euro, qualquer coisa lá, franco suíço, sei lá. Só estou dando um exemplo do dólar, que é o mais fácil que a gente tem de investir hoje. Então, essa é a minha opinião. Pelo contrário, eu acho que é um risco pequeno, é mais arriscado você ter tudo no Brasil do que uma parte em dólar também.